Olá, ouvintes da Rádio Mundial, que prazer estar aqui com vocês de novo, né? Eu amo essa casa, os ouvintes da Rádio Mundial têm nos prestigiado bastante com o nosso trabalho, têm entendido tudo que a gente tem falado aqui. Eu sou Anderson de Lugon-Edé, iniciado em Queto, eu fui iniciado por professor Agenô Miranda Rocha, um grande ícone da religião. E de lá pra cá, eu era do Opoa-Fonjá e depois fui pro Engenho Velho, e onde eu me encontro até hoje com o Iá Marinete de Xangô, no Rio de Janeiro, que é a minha mãe de santo de Xangô, que amo de paixão. Hoje eu vou fazer aqui uma passagem bíblica, mas eu quero dizer pra vocês que vou estar atendendo vocês, os ouvintes da Rádio Mundial, daqui a pouquinho, se vocês quiserem estar ligando pra cá. É 0 operadora 11-3171-0221, 0 operadora 11-3262-4490. Pra vocês poderem estar aí com o nome completo, data de nascimento, e pra fazer uma perguntinha aqui pra mim, né? Pro oráculo, né? Pra gente poder estar respondendo. Eu sou o intermediário dos deuses, né? Eu sempre digo isso, porque a gente não pode atravessar a espiritualidade, a gente não pode falar por nós, a gente tem que falar pelos deuses. A palavra dos deuses, quando entra dentro da gente, a gente sente que é verdadeira. Quando a gente tem um intermediário, que a gente confia, uma pessoa que a gente busca, que tenha aí uma responsabilidade no que faz, e sabe o que está fazendo, o que está falando, a gente se sente no coração, né? O nosso coração fala com a gente. Não tem como a gente esconder a nossa verdade, sendo que o ouvinte que está do outro lado, ele consegue ser tocado no coração. A gente só é tocado no coração quando a gente realmente sente uma verdade nas palavras que a gente diz. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de equilíbrio. Segundo Timóteo 1, 7. Por que que eu digo isso pra vocês, né? A gente fala muito de fé. A gente tem falado quase que direto, a gente tem falado dessa conexão, a gente fala das anemias espirituais, do desânimo, do cansaço que a gente se vê em muitos momentos da nossa vida. E tem tantas pessoas que têm tantas situações, tantas possibilidades dentro de si, né? A gente vê aí, às vezes, um movimento que a gente faz, às vezes, é porque as pessoas estão acostumadas assim. Elas pegam receitas com as amigas, ou pegam receitas, às vezes, de alguém falando, ah, faz um banho tal, faz um banho X, ou prepara um banho assim. Então a gente tem que entender que na espiritualidade não é assim que funciona, né? Cada um tem um anjo da guarda. E esse anjo da guarda, cada anjo da guarda, cada orixá, cada cabeça, tem uma energia. E essas energias, a gente não pode utilizar pra todo mundo uma só fórmula, uma só receita. A gente precisa entender que tem orixá que é quente, tem orixá que é mais frio, tem orixá, por exemplo, que é Oxalá, não pode com sal grosso. Os filhos do Oxalá não podem tomar banho com sal grosso. E a gente tem muitas quesilas no orixá. Às vezes você tem uma ancestralidade, tem um Oxalá no seu caminho, e você toma um banho de sal grosso, você ao invés de estar caminhando numa velocidade, você diminui a velocidade e você pode perder muito por isso. Então assim, desvendar mistérios na espiritualidade é muito importante pra gente, né? E a nossa cabeça é o que nos diferencia um dos outros. a gente tem que ver que cada um tem um destino. Então a gente precisa estar cuidando de nós, estar cuidando dos nossos pensamentos, né? A gente precisa estar aí, é o que eu digo sempre aqui pra vocês. Exu nos ensina todos os dias quando a gente está perdido, ele nos mostra as possibilidades com as encruzilhadas, que são vários caminhos que temos a seguir, e ele sempre nos mostra que existe caminho na nossa vida, que existe possibilidades, e nós temos grandes possibilidades, mas a gente tem que entender a espiritualidade. Então você precisa ter equilíbrio dentro de casa. A nossa casa é o nosso templo, precisa ser cuidada também. Às vezes você precisa fazer um descarrego dentro de casa, aí as pessoas falam assim, ai, mas pai Anderson, eu queria saber como é que eu faço um descarrego dentro da minha casa. Olha, tem situações que são simples, você pode com uma amônia da farmácia, pegar e limpar a sua casa, comprar uma amônia, né? Que você vai na farmácia, compra, bota um pouquinho dentro da água, passa o pano na sua casa toda, faz um defumador, tem aquele defumador que é beijuim, alecrim e alfazema, faz um defumador com carvão bonitinho, compra o turibo, que é aquele que defuma, defuma a sua casa, como o templo de uma igreja é defumada também. A igreja também se defuma, gente, não sei se vocês sabem que o defumador é utilizado até numa igreja. Então, a gente precisa fazer esse ritual, a gente vive de rituais, porque nós somos ritual, a gente acorda todo dia de manhã, a gente escova os dentes, a gente toma banho, a gente almoça, a gente janta, a gente toma café, então, a gente tem rituais na nossa vida que são sagrados, porque a gente precisa e tem necessidade disso também. Então, a gente também tem necessidade de cuidar da parte espiritual, daquilo que fica aquele vazio te cobrando dentro de você, todos os dias. Tem pessoas que falam assim, que vivem num vazio danado, sabe, assim, as pessoas não têm noção, aquele vazio, aquela cobrança espiritual, aquela anemia, que você olha para os olhos da pessoa, você não vê nem cor, não vê brilho nos olhos da pessoa, né? A pessoa não tem vontade de fazer nada, parece que ela já está com aquele, ela absorve aquela energia do negativo, daquilo que não deu certo, então, quando ela tenta fazer aquilo que tem possibilidade de dar certo, aquilo que tem grandes chances de realizar, acaba aquela energia travando, aquela energia acaba travando o seu caminho. Então, o que a gente diz aqui? Eu falo com o coração e com a alma. Eu estou ali na Barão de Itapetininga e também aqui em São Paulo e atendo também no metrô República, né? E eu sempre digo para vocês o seguinte, a gente quando apura uma placenta, a gente vê o destino, a origem da pessoa, a gente vê ali aquele caminho, o nascimento da pessoa, o que ela trouxe da ancestralidade, qual é, se está positivo, se está negativo, a gente vê o orixá da pessoa, a gente conversa com o exu da pessoa, com a pombagira dela e a gente vai ter aí, eles vão conversar, os deuses vão te falar o que está acontecendo, né? Eles vão te colocar no colo, porque quando você fica sabendo o que está acontecendo, você tem um diagnóstico da sua vida bem claro, é como se você tivesse um receituário de um remédio, olha, você está com dor, então você precisa cuidar disso, isso está doendo, você precisa saber que você está assim, 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 para onde você está caminhando, será que você sabe para onde você está indo hoje? Será que, quais são os seus propósitos de vida hoje, né? Então, o meu telefone é 0 operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, né? É, eu estou ali na Barão de Tapetininga atendendo, e também em Santa Maro, né? Atendo ali, é, o pessoal que quer jogar comigo, o pessoal do interior que fica me perguntando, eu também jogo por, por WhatsApp, é, sobre depósito bancário, porque a gente precisa da consulta, né? A gente precisa de, até a salva do anjo da guarda, minhas consultas não são caras, gente, não são caras, não é difícil você chegar até a mim, né? Eu sou uma pessoa muito acessível, sou uma pessoa muito, é, eu tenho uma muita sensibilidade para cuidar da pessoa, para tratar da pessoa, para falar uma palavra, para dizer uma palavra para uma pessoa, você tem que ter essa responsabilidade, né? Eu quero agradecer, pessoal de Campinas, Louveira, né? É, Limeira, Avaré, Suzano, Sorocaba, Francisco Morato, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Mauá, Santos, Praia Grande, Mogi das Cruzes, Diadema, São Vicente, Taubaté, Embudazate, Sindaiatuba, Cotia, Americana, Araçatuba, Bragança Paulista, né? E quero dizer para vocês, que eu tenho aí ouvintes também em Portugal, que me ouvem, eu tenho até também na Suíça, né? Tem pessoas que eu atendo na Suíça, quero agradecer o pessoal na Inglaterra, tem muita gente que me procura, sou uma pessoa muito humilde, muito simples, mas as pessoas me buscam quando estão, às vezes a ficha cai, nesse momento que você está em casa, ouvindo essas palavras, eu tenho certeza que você não está por acaso, não existe acaso na nossa vida, o acaso não existe, não cai uma folha de uma árvore sem ter aí um propósito de Deus na nossa vida, né? Então, eu vou estar atendendo vocês agora, se quiserem estar ligando para cá, é 0 operadora 11, 3171-0221, 0 operadora 11, 3262-4490, dizer para vocês que terças-feiras, às 15 horas, às 3 horas da tarde, eu estarei aqui com o Sagrado falando de Axé, às quintas-feiras, às 14h30, às 2h30 da tarde, também estarei aqui, todos os sábados nesse horário, tá? Alô? Alô? Tem ouvinte na linha? Tem, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Qual é o seu nome? Maria, é para o meu ex, para saber se ele volta para casa, se ele pretende voltar, se vale a pena lutar por ele ainda. Qual é o seu nome completo, minha filha? Maria José de Souza Medeiros. Eu acho que você já jogou comigo, né, Maria José? Já, uma vez. Então, eu já me lembro de você, eu sou uma pessoa que me recordo fácil das pessoas. Olha, tem alguma coisa que está dificultando, ainda não vejo essa volta, ainda vai... existe um tempo nas coisas, né? Vamos, espera mais um pouco, porque hoje, eu não vejo essa volta. entendeu? Não vejo, eu sei que você está aí, sentida, está com o coração aí, eu sei que você está sofrendo, mas cuida de você nesse momento, dá um tempinho para você cuidar de você, viu? Alô? Alô, pai Anderson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, minha filha? Eu estou muito feliz de falar com o senhor, viu? Muito obrigado pelo carinho. Eu adoro o senhor, foi Deus que mostrou o senhor na vida da gente. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigada por tudo, viu? Nada, que isso. Muito obrigado pelo carinho. Qual é o seu nome completo, minha filha? É Thaís Iara Pinheiro Henrique. Data do seu nascimento? 13 de 4 de 60. O que você queria saber, minha filha? Eu gostaria de saber sobre a minha área financeira, porque está meio paradinha. Claro. Vai melhorar, minha filha, vai melhorar, não vai melhorar assim agora. Espera só mais um pouquinho, que as coisas já estão caminhando para melhorar. Eu acho que você precisa é cuidar um pouquinho de você, porque você é muito emocional. Você, às vezes, fica numa inconstância danada emocional. E, às vezes, você tem tendência à tristeza. Toma cuidado com isso, viu? Não fica absolvendo as coisas. Dê tempo a elas, para que elas possam se resolver. Elas mesmas se resolvem. Quando a gente acredita e tem fé, a gente cria possibilidades de melhora na nossa vida. Talvez o senhor não acredite mais. antes de conhecer o senhor, eu era muito tão triste. Agora, o senhor é tão maravilhoso que o senhor colocou luz na sua vida. Eu não ouvi você falando. Eu estou falando do senhor que eu era realmente muito triste. mas, depois que o senhor apareceu, mudou a vida da gente. Obrigado, filha. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo, viu? Que meu pai, logo é der, abençoe a sua vida e continue com fé. Viu? Alô? Alô? Pois não? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Qual é o seu nome completo? É Luciana, Tomza, Blonde, Miranda. Data do seu nascimento? 10 de 5, 71. O que você queria saber, minha filha? É que eu estou iniciando uma empresa com relação à área da saúde. E está um pouquinho difícil no começo. Então, eu queria saber como é que a gente vai desenvolver. Abaixa um pouquinho o seu rádio, minha filha. As coisas vão melhorar, sim. Espera só mais um pouco que as coisas vão melhorar para você. E é só mais um pouco de paciência. Viu? A poeira vai baixar. Alô? Alô? Alô, Anderson? Eu? Boa noite. Boa noite, meu filho. Anderson, nos últimos três anos eu fiz três mudanças de imóvel de casa. Sim. Minha área financeira não está muito boa. Você poderia ver para mim? Qual o seu nome completo, meu filho? É Adalto César Giovannetti. Data do seu nascimento? 4 de 10 de 70. Você também enfraqueceu muito, meu filho. Você está muito enfraquecido. Você tem que tomar muito cuidado porque o que acontece? É o que eu digo para vocês. A nossa cabeça é que busca muita coisa no céu. A nossa cabeça é que vai buscar informação. A nossa cabeça é que busca o que é o nosso radarzinho. Se você não cuidar de você, chega uma hora que a anemia começa a tomar conta e a bagunça chega, o barulho vem. Então você precisa começar a se cuidar que eu vejo você enfraquecido. Muito enfraquecido. E toma cuidado com a sua saúde também. É. Viu? Está ok. Mas você tem que se fortalecer. Depois, quando você puder, marca uma consulta presencial comigo para poder eu te orientar. Obrigado. Nada. É por isso que eu digo a vocês. Às vezes a pessoa está tão enfraquecida, está em casa com uma anemia profunda espiritual, parece que fica tudo tão difícil, tão complicado, tem negócio na justiça. Às vezes a pessoa tem... O trabalho poderia estar ganhando melhor ou poderia estar no caminho. Às vezes a pessoa está desempregada e não consegue achar nada. E as coisas estão tão próximas. E a pessoa, às vezes, não faz um movimento espiritual. a gente precisa se lembrar que a gente não está sozinho nessa terra. A gente não está sozinho. A gente não faz sozinho. A gente não caminha sozinho. E a gente precisa, sim, dar uma chance e um crédito para o nosso coração para a fé. Porque quando a gente tem fé, tudo fica diferente. A gente tem propósitos na vida. Para viver, a gente precisa de ter propósito. E esse propósito é o que a gente busca aqui. São essas palavras que eu digo para vocês. às vezes buscar saber o que está acontecendo, ir no oráculo, buscar uma pessoa que sabe jogar, que sabe o que está falando para você. Às vezes é uma coisinha de nada. Às vezes você está com um probleminha que não precisa de nada. Você faz um movimento você mesmo com a sua vida. Você já muda. Você não precisa fazer muita coisa com a religião. É questão de fé. Então eu quero dizer meu telefone aqui é 0 operadora 11 984195090 É 0 operadora 11 984195090 Eu sou ali na Barão de Itapetininga atendendo e também em Santa Mara na Zona Sul. Então eu quero dizer a vocês que às vezes você marcando uma consulta você já começa a ter um conhecimento de tudo que está acontecendo com você. Se é na parte do coração, se é uma paixão, se é encanto. às vezes você não consegue você está a vida inteira sozinha você não consegue sozinho você não consegue ninguém parece que você está invisível nesse mundo ou às vezes parece que as coisas não acontecem na tua vida o dinheiro entra e sai parece que você não consegue fazer nada com a sua prosperidade então às vezes você tem que ver o que está acontecendo e não deixar passar uma década duas, três para depois ter que voltar porque um dia mesmo se você não vem de encontro ao sagrado hoje um dia você vai se deparar com ele porque quando a gente é escolhido a gente é escolhido às vezes você agora não está às vezes você está me ouvindo e não está nem assim, sabe parece que não é com você o problema mas amanhã amanhã ou um dia qualquer o sagrado vai lhe cobrar e aí a cobrança é pior a cobrança é muito pior porque já passou muito tempo você podia ter resgatado tanta coisa perdeu muitas oportunidades de ser feliz então a gente fala isso aqui porque é importante que eu diga isso para vocês importante que vocês ouçam a palavra de uma pessoa que está falando com o coração e com a minha alma e dizer com algum ideia falando para vocês que nunca é tarde mas quando a gente começa a gente a gente começa a fazer movimento a gente já sai daquela zona de sofrimento a gente começa a ver as coisas de forma diferente a gente já a gente pode até não chegar aonde a gente deseja no primeiro passo que a gente der mas a gente consegue muita coisa quando a gente a gente faz um movimento espiritual a gente já começa a perceber situações a gente começa a ter equilíbrio com a nossa vida a gente começa a sentir de forma diferente o que está ao nosso redor tem muitas pessoas com problema de saúde por causa da espiritualidade uma cobrança enorme as pessoas às vezes estão doentes está com a alma doente a gente não pode esquecer da espiritualidade a gente não pode esquecer e a gente pratica uma religião que tem ferramentas a religião que eu sou eu sou iniciado no candomblé mas eu hoje estou com a minha umbanda eu sou realizado com a umbanda a minha umbanda é o molocô porque eu trago muita coisa do candomblé junto comigo mas eu digo uma coisa para vocês essa religião é muito rápida às vezes você você está com uma situação que nada acontece quando você sacode a pessoa você faz um movimento na vida espiritual da pessoa tudo começa a acontecer você se surpreende eu peguei pessoas que não queriam nem viver estavam pensando só besteira às vezes a pessoa pensa besteira que não quer mais viver não tem vontade de viver porque o caminho está travado a prosperidade não caminha a pessoa não sai do lugar as pessoas entram num negativo muito forte e as pessoas a anemia é a cabeça fraca e quando a anemia pega a gente a gente fica com problema com a cabeça e a gente não pode ter problema com a nossa cabeça a gente não pode ter barulho na nossa cabeça a gente precisa respeitar o que a gente traz a gente precisa respeitar a nossa energia a gente precisa respeitar a nossa essência respeitar o que a gente carrega para que a gente a gente tenha ferramenta para lutar a gente tenha ferramenta para brigar com a vida com a nossa existência para que a gente possa ser próspero para que a gente possa acumprir a nossa existência em evolução as coisas precisam acontecer é tão ruim você chegar a uma certa idade não construiu nada não teve um grande amor não se realizou em nada não fez nada e você para para pensar aí eu te pergunto não fez também nenhum movimento espiritual não buscou se cuidar não buscou na época que você podia ter feito não fez então tem muitas pessoas que são eu não digo que a vida inteira eu não digo que nunca é tarde as pessoas precisam acordar porque às vezes você faz um movimento na tua vida você pode ter 70 anos você pode ter 80 anos se você tiver vontade de viver a vida vai te dar chances a vida vai te dar possibilidades a gente só morre quando a gente morre por dentro a gente só morre a gente só morre quando a gente acredita que a gente não quer a gente mesmo não acredita mais na vida a gente precisa se dar uma chance tem muito jovem que está estudando tem muito jovem aí com vontade com força também tem muito jovens perdidos tem muitos jovens aí que entrou entrou na bebida entrou na droga os pais estão aí desesperados não sabem o que fazer a gente tem ferramentas sim a gente tem como cuidar a gente tem como olhar por essa pessoa e a gente tem como interceder a gente tem como ajudar porque muitas vezes a pessoa sozinha não consegue uma pessoa sozinha não faz o negativo não deixa então se você tem um pai você tem uma mãe você tem um parente você tem uma pessoa perto de você às vezes você precisa de ajuda você tem que pedir socorro né o socorro é aquela porque tem pessoas pessoas que estão tratando com psiquiatras eu não tenho nada contra eu acho que tem momentos na vida da gente que tem pessoas que necessitam disso mas eu acho que se a situação é espiritual não é o remédio do psiquiatra não é não é você fazer terapia que vai resolver muitas vezes você precisa também acordar muitas energias dentro de você essas anemias você não consegue se for espiritual não adianta você tratar na parte física né você não vai é que nem a doença se a doença ela é espiritual você vai no médico você não encontra nada e às vezes se ela dependendo da cobrança ela passa a ser física e você passa a adoecer e ficar com a alma doente você passa a ficar doente de verdade então eu quero dizer essas palavras aqui para vocês é importante que eu diga porque esse é o meu trabalho aqui na Rádio Mundial eu sou um missionário de Logo Ede do meu orixá do meu anjo da guarda que me colocou aqui para que eu pudesse falar com você que está do outro lado que está nessa tristeza que está aqui nessa bagunça dizer para vocês que às terças-feiras eu estou aqui às três horas da tarde às quintas-feiras às duas e meia da tarde estarei aqui com o Sagrado falando de Axé e também todos os sábados às cinco e meia da tarde jogando para vocês batendo um papinho com vocês e dizer que o meu telefone é 0 operadora 11 para vocês marcarem consulta 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 dizer de novo para vocês meu telefone 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 eu estou jogando para o interior mas eu jogo por WhatsApp tem muita gente que não consegue chegar até a mim só que é por depósito bancário depositar a quantia a minha consulta não é cara já quero dizer isso para vocês dizer para vocês que entre lá no YouTube Sagrado falando de Axé que vocês vão me conhecer conhecer o que o pai Anderson faz o que eu tenho falado todo o meu trabalho todo o nosso trabalho com o Sagrado falando de Axé no Face do Sagrado falando de Axé no Instagram arroba Sagrado falando de Axé vocês podem conhecer um pouquinho do nosso trabalho dizer para vocês que eu tenho um carinho enorme por vocês ouvintes da Rádio Mundial eu tenho muito prazer de estar aqui sou muito orgulhoso de ter chegado até aqui de tocar o coração de vocês e eu tenho certeza que tudo que eu tenho feito aqui de uma certa forma tem sido plantado uma sementinha é aquela sementinha da fé é aquela que você cria vontade cria coragem uma hora você vai criar coragem você vai pegar o telefone vai ligar para mim e vai falar comigo e a gente vai aí te ajudar poder estar te orientando quero agradecer a vocês o carinho Motumbá Motumbaxé Motão 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 Obrigado.